Fala aí meus amigos, medipolinicultores, criadores de abelhas sem ferrão, beleza? Faz tempo aí que eu não estou colocando vídeo no canal Eu tenho dois canais, tenho o de aquaponia, tenho esse de abelhas sem ferrão Passei um período aí que estava cuidando um pouco da minha aquaponia Fiquei cuidando das abelhas, mas não estava com tempo de fazer vídeo aqui das abelhas Vou deixar o meu outro canal aí também, quem quiser se inscrever lá no canal de aquaponia São duas técnicas muito boas de você ter aí, tanto a medipolinicultura Que é a criação da abelha sem ferrão, como a aquaponia, para você integrar as duas coisas numa boa Vou fazer um vídeo hoje, eu comprei uns alimentadores automáticos aqui para minhas colmeias Para eu não ter que ficar mexendo toda hora e abrindo e tal, porque eu acho legal essa interferência Como eu vi que existem os alimentadores, entre aspas, automáticos Porque não é automático 100%, porque você tem que colocar lá o produto Mas você fixa ele na entrada E ele já evita aquele trabalho de você estar abrindo a colmeia toda hora Só na hora que você for realmente retirar mel, ou própolis, ou pólen, gel própolis Você vai precisar abrir Fora isso, você não precisa interferir lá na abelha Ou então, quando você for fazer uma divisão, que ela estiver enxameada Você vai fazer a divisão, tirar o sobrenino, tranquilo E aí eu comprei, comprei no site da Shopee Vou deixar aqui na descrição Saíram por 12 reais cada um, comprei 5 Mas o frete eu paguei 80 reais Então ficou um preço bom Existe dois modelos, eu vou mostrar para vocês o modelo Aliás, existem vários modelos Existe o modelo de madeira e o modelo de plástico Eu preferi comprar o de madeira Vou mostrar para vocês, até porque fica mais Casamento mais perfeito com a madeira da caixa Mas, se quiser comprar de plástico, quiser comprar do que você achar legal É a opção de cada um Todos, pelo que eu pesquisei, funcionam Eu assisti vários vídeos aí no Youtube E vou mostrar para vocês agora, beleza? Então, depois do vídeo aqui, já vem a sequência Eu vou mostrando para vocês aí Inclusive, vou instalar aqui e mostrar para vocês como é simples de instalar, beleza? E aí meus amigos, isso aqui é a caixinha que eu recebi hoje E eles vêm nessa configuração aqui Essa parte aqui vai ser parafusada lá na colmeia E aqui vai encaixar o vidrinho Que você vai colocar o alimento aqui Você vai observar no vidrinho aqui Ele já vem com os furos Para gotejar o alimento, ela vai pegar o alimento aqui Aqui dentro, você vê que tem aqui o furo de entrada Aqui dentro tem a parte do encaixe Onde vai encaixar a tampinha E aqui a saída, a saída geralmente é maior Até para facilitar a instalação Eu vou fazer a instalação em uma colmeia Agora vocês vão ver que é muito simples E como eu já falei na descrição Eu vou deixar aí o local que eu comprei O site, tudo direitinho aí Quem quiser maiores informações Aí deixa no comentário Que aí eu passo o link lá do vendedor Tudo direitinho para você, tá bom? Então na sequência eu vou colocar uma Vou colocar em todas Mas eu vou filmar um Vou colocando um Depois eu finalizo e mostro já todas elas instaladas E lembrando que você tem que fazer isso já no finalzinho da tarde, né? De noite, como agora já é final da tarde, início da noite Elas já estão todas dentro da colmeia Então eu já vou poder trabalhar com elas normalmente Beleza? Então vamos lá Vamos instalar uma aqui para vocês verem Vamos lá amigos, ó Muito simples de instalar, ó Você vai posicionar esse pedacinho de ferro aqui O rapaz até ensinou lá com uma caneta Mas eu prefiro fazer com ferrinho A parte do furo menor é a entrada externa E essa parte maior, entende? Eu vou colocar aqui, ó Esse furo maior sempre para cima E eu vou encaixar aqui, ó No buraco ali, ó Vocês estão vendo lá atrás Eu vou mostrar para vocês aqui, ó Vou encaixar aqui, ó Só para dar um guia Esse cara aqui vai ser o guia, ó Posicionei aqui Eu vou colocar o parafuso aqui, ó Nesse buraquinho que tem aqui E vou segurar com a outra mão lá atrás Para fazer uma pressão E o parafuso ele entra normalmente aí Porque o parafuso que ele envia É um parafuso de pontiagudo Então ele introduz legal Eu já comecei a colocar na outra caixa ali Vou finalizar para vocês verem lá Isso aqui é só para mostrar para vocês como é simples Colocou aqui, já tem o furo aqui, ó Parafusou Eu vou parafusar esse aqui que eu já estou colocando aqui, ó E vou mostrar para vocês aqui Como é simples, beleza? Então esse aqui, ó Já coloquei o primeiro parafuso aqui na lateral Já usei o guia Que foi aquele ferrinho Que eu mostrei para vocês aí, ó Que eu usei aqui, ó Ele vai ter feito aqui no furo dela lá dentro E Observa aqui que tem que estar bem nivelado isso aqui, pessoal E agora eu vou botar o outro parafuso aqui, ó Simplesmente eu coloco aqui no furo Fazer essa pressão aqui atrás Você pode colocar numa bancada Onde você quiser, ó E o parafuso já entrou na madeira Entrou na madeira lá Eu já vou apertar normal aqui, pessoal Apertou Vou apertar o outro aqui, ó Vou olhar com a mão lá Apertar bem o parafuso Até você sentir que O parafuso fixou bem Nossa, mais um pouco esse aqui Falta Ele Entrar mais Vou passar para esse lado Vou trocar de mão aqui É isso aí Está instalado Vou mostrar para vocês aqui, ó Como fica, ó Ele instalado aí, ó Você vê que aqui em cima Tem que ficar bem vedado aqui, ó Tirar um pouco do zoom aqui Isso aí, ó Vai ficar nessa posição Vamos pegar um vidro aqui, ó Ele manda todos os vidros Eu vou colocar o xarope aqui, né O alimento Isso vai ficar aqui, pessoal Encaixa aqui, ó O que vai facilitar A abelha entra A abelha pega o alimento E você não precisa estar abrindo a sua colmeia Para estar colocando alimento Bem simples, gostei Outro modelo que é de plástico Vou deixar uma foto aqui nesse vídeo Para você ver os outros modelos que eu encontrei na internet São vários modelos que eu encontrei Vou mostrar para vocês aqui Vou deixar as fotos aqui Para vocês terem conhecimento também Mas esse de madeira eu achei muito mais legal Por quê? Porque ele é a madeira, né Depois você pode pintar aqui Se você gostar de pintar as suas colmeias Você pode pintar aí E fica legal Então, é isso aí Eu queria mostrar para vocês a instalação Amanhã eu vou fazer o alimento Colocar o alimento Aí eu faço um outro vídeo na sequência Colocando o alimento aí Para vocês verem como é simples também Colocar o alimento aí Não tem segredo nenhum Tá bom? Então, era isso aí Eu queria mostrar Tem minhas 5 homéias Vou colocar em todas as 5 E Fechar o vídeo aqui No finalzinho aqui Antes de eu fechar Eu vou mostrar todas as 5 já colocadas Para vocês Beleza? Então Na sequência eu vou finalizar aqui Aí eu mostro no finalzinho aí Só para a gente matar esse vídeo aqui Bem amigos Como eu prometi para a gente finalizar Eu já coloquei em todas E Lógico que aquela última lá não coloquei Que eu vou trocar de caixa Estou esperando a caixa nova chegar Para a gente fazer a troca Daquela homéia para caixa limpa Então é isso aí Finalizei aqui Na sequência No próximo vídeo Eu vou mostrar Fazendo xarope E colocando aqui o xarope Que eu aprendi a fazer Que é diferente dos outros Que eu já fazia antes Beleza? Então deixa o joinha no vídeo aí Se inscreve no canal Marca o nosso sininho Comenta Compartilha aí o canal Com os amigos aí Para os amigos se inscreverem também É muito importante você se inscrever Para o canal crescer A gente sempre está fazendo novos vídeos Para vocês aqui Conforme minha Minha melipol Minicultura aqui Meu meliponário E crescendo Vocês vão acompanhar comigo Em breve pessoal Espero que isso aqui Esteja cheio de colmeia Que eu vou colocar Que eu já fiz os cálculos Dá para eu colocar Uma média aqui De 50 colmeias De abelha sem ferrão aqui E esse é meu propósito aí Devagar a gente chega lá E vocês vão acompanhar Tudo isso comigo aí Beleza? Grande abraço E até nosso próximo vídeo aí Do abelha sem ferrão E aí E aí